E aí Olha que febre Pedro Burlas Oh, desgraça Cheguei muito perto Cheguei muito perto desse Perito, velho O que é isso aqui, cara? Matei e morri? Tô de ult e hipercarga, tropa Não, não tô de ult, é o caralho É a minha pomba que eu tô de ult Vamos proteger o Mortis aqui Mortis? Não Não JC, meu mano, tudo dando errado Tudo dando errado O que esse cara tá fazendo, filho da puta? Minha mãe perdeu as eleições Vou repetir de ano Mas, na verdade Tudo foi um grande efeito Morboleta, né? Ih, que se foda, mano Que se foda Que vamos dá-lhe Né? Eu vou levar tudo na esportiva aí Hoje tá acontecendo essa maré de calma As coisas de boa Né? Tem que ser positivo Né? Tem que ser fiel em Deus E aí, como é que tu tá, mano? Como é que tá, Zola? JCPelado mandou um real Aqui na live você vê Jogabilidade Entretenimento Danças e muitos trip Vai ter live pro lado do vento Não, parece que o ratinho me conhece Que ele tá girando ali, rapaziada Será? Peguei ali A belezinha Será? Se você ainda pensa Será? Se você ainda Jogar um ult Lá não tô lutando Cara O boi é muito chato Com essas pedrinhas, mano O outro ali Não para de morrer, mano Aí fica um pouco complicado Tá, meu parceiro? Você ficar morrendo aí Pelo amor de Deus Aí você vai vir pra cá E vai morrer aqui também Quer ver? Faltou range Vocês viram? Foi no lugar certinho Mano, quando não é Os aleatórios me trollando É a internet, bicho Meu Deus do céu, cara Olha, véi Sinceramente, cara Vai, 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 vai Peguei aqui Boa Essa desgraça Dessa Essa desgraça Como é que é o nome Dessa priquita Dessa brawler Aqui, véi Ela não para de morrer Ela não para de morrer, cara Ela não para de morrer Essa rapariga manca Amende, véi Essa rapariga manca Não para de morrer, mano Eu tempo inteiro morrendo Essa porra Caralho Os únicos 70 pontos Que eu consegui Eu vou perder, mano Caralho Para de morrer, viado Que desgraça Caralho O maluco Morreu umas 20 vezes, mano Toma, caralho Não fica perto Ó, vamos ver se ela acerta Uma ult, pelo menos Acerta a minha pomba Minha pomba Que ela acerta Mata aqui, mano Ó o cara me fumando aqui Ih, desgraça Olha isso Você não sabe usar Essa ult, não Filho do inferno Filho da desgraça Ruim Caralho Esse arrombado Tá guardando Essa merda Dessa ult, mano Meu jogo tá lagado Já fiz essa análise Já Do mandou 200 reais Mandou um real Salve Salve Manda salve J C 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 Mano, eu perdi os únicos 70 pontos Que eu tinha, velho Não, peraí, viado Não, peraí, calma aí Calma aí, calma aí, calma aí, viado Olha lá, mano, essa desgraça Olha lá, mano Como? Como que essa desgraça tem 51 mil troféus 16 Isso, eu até desliguei a porra do microfone 17 mil vitórias 3x3 e joga assim, mano E o Braille favorito dele é a Mindy Não, você tá de brincadeira, viado Esse cara só pode tá zoando, mano Isso aqui só pode ser zoeira, velho Não, mano, olha Pelo amor, mano Pelo amor de Deus A Mindy não é a sua Braille favorita Você é horroroso com ela, mano Você é a pior Mindy do Brawl Stars, mano Como que a sua Braille favorita Jogando desse jeito, mano? Mas eu tô de Spy Cold O JC de Spy Cold É o Brabo É o Brabo Peguei um trouxa ali Tem um Leon crocante aqui, hein, mano Tá onde, cara? Achei que o Mortis poderia estar ali, galera Eu tô sentindo que esse Mortis tá preparando um bote da Jararaquês aqui pra cima de nós, velho Olha lá O que eu tô falando? E quando eu sinto a parada, eu sinto, velho Não tem como, entendeu? Ativei a hipercarga pra vir pegar aqui as gemas o mais rápido possível Troca Joguei uma ultzinha ali de cria Boa, o Leon morreu Sabia que o Mortis ia vir, mano Ele é muito rato, esse cara Não morreu, velho Caralho, que bolizo da peste, velho Ah, pega, pega, pega Olha esse Boa Caralho, que bolizo, velho Mano, parece um sabonete, mano Eu vou mid-heel Se foda, eu vou mid, velho Eu vou mid, velho Eu vou mid, eu vou mid, eu vou mid, foda-se Meu Boa é nível 9, Pedrica Sai do meu mid, sai, sai Sai daqui, mano Desgraça de bia, velho Sai do meu mid, mano Vai lateral, sua vagabunda Toma, desgraça Eu carrego vocês, Bandifidon Vai, Colt, isso Boa, Colt Boa, caralho Acaba com esses caras, mano Perdi, velho Não tem condições, meu Deus Cara, o que que eu faço com esses aleatórios, mano? Eu vou denunciar a bia, velho Eu vou denunciar a bia, viado Eu vou perder ponto pra caralho, velho Ó lá, viado Eles não conhecem o meu Barley não, tropa Isso aqui é o Barley da Feb Tiff, mano Barley do caralho, também foi um ponto Ó o goco, vou tomar bem no meio da minha força Barley da Feb Tiff Barley do caralho, só se for O que é isso, cara? Pra que essa afobação toda, mano? Meu Deus Faz esse golpe da desgraça Caralho, que bando de animal Caralho, que bando de animal Peste do meu nariz Coçando bem agora Aí se lascar Meu Deus, mano Pra que jogar essa torreta aqui Seu animal dos infernos Mano, se vocês não fizer o gol agora Eu desisto, velho Meu Deus Meu Deus Que time horroroso Faz o gol, sua vagabunda Sua puta Nossa, cara Pelo amor de Jesus, cara Que tanto de animal, mano Tudo Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não, 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 não. Não, não. Obrigado.